Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Gêneros do WP. Me chamo ele, Velto Andrei. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova versão do plugin JetEngine, a versão 3.5. Se você me acompanhou no vídeo que eu postei ontem entre CCT vs CPT, eu dei um spoiler sobre essa nova versão, sobre os novos recursos que a Crocoblock lançou nessa atualização. E como você leu no título, acredite, é o fim do CCT, acabou o CCT. Com esse novo recurso que eu vou mostrar na tela, eu já instalei, já testei e já validei. Com esse novo recurso está eliminado aí o CCT, o CCT vai deixar de existir, não vai fazer mais sentido você usar o CCT nos seus projetos, beleza? Bom, antes de eu te mostrar na prática, tenho certeza que você está empolgado, está curioso, assim como eu fiquei, né? Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, ativa aí o sininho das notificações justamente para você receber conteúdos como esse em primeira mão. Você ficar por dentro de tudo que acontece nesse universo da Crocoblock, no universo WordPress, em primeira mão. E já me segue aqui no Instagram também para você acompanhar um conteúdo diferenciado ali, beleza? Bom, eu estou com o meu painel administrativo aqui no meu site de imobiliária, que eu utilizo ele como cobaia. E aqui no painel administrativo eu já instalei a nova versão do plugin JetEngine. Eu vim aqui em plugins e subi aqui a nova versão do plugin JetEngine. JetEngine eu estou na versão 3.5.0, essa é a nova versão do plugin. Eles lançaram alguns outros recursos ali, eu não vou focar tanto nisso, vou focar no que de fato interessa, que é o recurso que eles lançaram que vai eliminar o CCT, beleza? Se você não sabe o que é um CCT, um CPT, assiste o vídeo que eu postei ontem, aonde você vai entender toda a dinâmica do benefício que é esse recurso aqui. Isso aqui de fato vai revolucionar a forma de construir site, beleza? Antigamente, para você ter tabela separadinha assim no banco de dados, estou com o meu banco de dados aberto, eu postei no vídeo passado que o CCT faz isso aqui, cria, até tem aqui o CCT, está vendo? Jet CCT Underline Aula Underline CPT, que anda lá em CCT, no caso que salva todas as informações em uma tabelinha separada. Mas eu falei naquele vídeo que quando você utiliza CCT, você não consegue puxar os recursos num single post, e isso mudou de uma vez por todas, beleza? Agora com a nova versão aí do plugin JetEngine, quando você vem aqui em JetEngine Post Type, você vai ter um novo recurso, vou clicar aqui no meu Post Type de imóveis, você vai ter um novo recurso, que vai ser isso aqui, está vendo? Custom Meta Storage Beta. Está na versão beta ainda, porque foi lançado hoje, então em primeira mão já está aqui no canal Gêneros do WP. Esse novo recurso faz justamente o que o CCT fazia, salvar as informações numa tabela separada do banco de dados. Então, por exemplo, se eu ativar essa informação, você pode ver que já nasce aqui, está vendo? Custom DB Table Name, já nasce uma tabela, eu até nem posso trocar o nome dela, porque o nome deriva da slug aqui. Então, se eu quiser trocar o nome da tabela aqui, eu tenho que trocar aqui em cima, beleza? Aqui nasce uma nova tabela no banco de dados. Todos os imóveis que eu cadastrar, vai ser salvo nessa tabela. Você não tem noção, ou acredito que você tem, você que está assistindo esse vídeo, do poder que é isso aqui agora. Isso aqui eleva o WordPress a outro nível, a outro patamar. Ele sai ali de um construtor de blog, entre aspas, para se tornar um verdadeiro framework, onde vai conseguir construir sistemática muito mais complexa, porque você consegue separar as informações, todas elas separadinhas ali no banco de dados, beleza? Então, vamos testar aqui na prática. Eu já tenho aqui uns imóveis cadastrados. Isso aqui é até uma coisa que eu quero falar para você. Esses imóveis que já estão cadastrados, ou qualquer coisa que você já tiver cadastrado no seu post type, ele não vai entrar já de cara na nova tabela. A partir do momento que você ativa aquele recurso, as próximas que você for postando, vai salvando em uma tabela separada, beleza? Mas isso não afeta no desenvolvimento, não afeta no que você já tiver. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu tenho esses imóveis cadastrados, mas eu vou pegar aqui e vou ativar esse recurso. Vou dar um update na tabela, update post type. Agora, se eu vier aqui no meu banco de dados, deixa eu atualizar aqui, nasceu a tabela imóveis, está vendo? A tabela imóveis. E olha que show de bola. Se eu clico aqui na tabela, eu tenho todos os meus metafields, bonitinho, tudo separadinho, tudo show de bola, está vendo? E perceba que aqui, no meu post type, nada mudou aqui. Se eu recarregar, está vendo que meus imóveis aqui ainda, não perdi os imóveis que eu já estava cadastrado. Você não perde nada. Muito pelo contrário, isso só evolui. Aqui, se eu pegar agora e cadastrar um imóvel, vou cadastrar um imóvel de exemplo. Então, vou colocar aqui, exemplo, exemplo aula. Aqui, vou colocar aqui um descrição qualquer, vou colocar aqui a taxonomia também qualquer. Não muda nada no seu post type. Ou seja, é o CCT dentro do CPT de uma vez por todas, sem a necessidade de você usar o CCT, você vai fazer tudo agora pelo CPT. Então, vou colocar aqui a quantidade de vagas, banheiro. Vou colocar aqui umas fotos aqui na galeria, vou pegar umas 3, 4 fotos qualquer aqui, só para a gente otimizar o tutorial. E vou apertar aqui em publicar, beleza? Agora, se eu vir aqui no banco de dados, olha a maravilha aqui. Está aqui as informações, está vendo? Salvou a quantidade de quartos, a quantidade de vagas, a quantidade de banheiro, o restante eu não preenchi. Mas está vendo que está aqui, tudo separadinho no banco de dados. Então, isso aqui é o fim do CCT, como eu disse no título, e afirma aqui no final desse tutorial, isso aqui é o fim do CCT. E, inclusive, aquela dúvida cruel, será que agora eu vou poder usar single post? Perfeitamente, por quê? Agora é um CPT, o CCT está dentro do CPT. Acabou esse problema, acabou essa dúvida de uma vez por todas. Olha lá, vamos tirar essa prova aqui. Eu estou aqui com o post que eu acabei de criar, se eu abrir ele, ele está aqui dentro do single post normal. Está vendo a galeria de fotos que eu puxei de exemplo, está aqui o nome do post, está entendendo? Então, isso aqui é uma benção, é uma maravilha. Isso aqui vai revolucionar, de fato, a construção de sites sistemáticas no WordPress, beleza? Isso aqui vai melhorar em velocidade, vai melhorar na questão de construção, até mesmo a questão de segurança, na hora de você construir ali, você ter tudo mais organizadinho no seu banco de dados. Então, em primeira mão, no canal Gêneros do WP, tem outros recursos que eles lançaram, mas fica aí no decorrer para os próximos vídeos. O que mais importa de todo o recurso que eles lançaram, é isso aqui. O resto ali é abobrinha, é a coisinha bestinha ali, beleza? Isso aqui vai elevar o nível dos seus sites a outro patamar. Um forte abraço, e se você curtiu receber esse conteúdo em primeira mão, se inscreve no meu canal, ativa aí o sininho das notificações, e cara, me segue no Instagram também. Aqui tem um conteúdo diferenciado, um conteúdo aqui, eu sempre estou falando diretamente com a galera ali nos stories, um tete a tete, vamos dizer assim, tirando dúvida da galera. A galera responde perguntas, se você estiver curioso, vem aqui no tópico de dúvidas, que você vai ver altas dúvidas ali que eu já respondi, e você inclusive vai poder deixar a sua ali, conversar direto comigo, essa é a proximidade que a gente tem aí, beleza? Um forte abraço, e te vejo no próximo vídeo desse canal. Abração! Vamos lá! Vamos lá!